E aí gurizada, ó, ijuí de novo Estamos esperando passar a moto O carro aqui, pra nós fazer a sirene Agora tomamos um corridão de um cara E damos uma acalmada Meu Deus, olha lá Será que vai? Ah, eu não vou me esconder, né? Ah, e agora? Olha o motoqueiro Pode não ficar bravo Ah, eu não vou ficar bravo Brincadeira Ah, ô meu, vai, vai que é Não, vai fazer boa aí, meu Brincadeira Olha aí, antigos ijuí Antigos ijuí, cara Beleza, meu? Bota o cito aí Vai, meu, tu canou, né, meu? Vai, meu, tu canou, malandro Que cagaço, cara Tu tinha que fazer assim, tá bom, primeiro? Vai, olha aí, ó Antigos ijuí Antigos ijuí Tá, filma bravo, filma dentro aí Com viseira, louca Aham Vamos aí, brincadeira Não, que é isso, meu? Só quem tu cansou ali, tu canou Para, tu canou Aham, não, então, é nóis Valeu Vamos dar uma mão para a galera ali, ó Tá bom, valeu Abraça, hein